Opa! Não! Não é possível! Opa! Tô achado um pouco! Tô pra casa! Eu vou sentar nesse stream aqui, véi! Nossa, eu ainda tomei a barragem ainda, meu Deus do céu! Eu brinquei pra ele tomar! Tá em cima, tá em cima! Ah! Ah, é seco! Vou dar stun nos dois já, ó! Vai ser os dois juntos? Ah, é seco! Ó o trinco! Caralho, já gastaram tudo, véi! Posso em mim, tô banished! Não, não! Já deite spash! Deite spash na hora do sopro se dragão! Eu vi, mano! Ó o canto, ó o canto, ó o canto! Boa, gente! Boa, você não consegui! Eu também não! Me avisa o CC que vocês vão dar, porque eu to tirando o cara ali, véi! Já trincou aqui, ó! Tudo bem, mas avisa antes, véi! Tomei stun! Tomei stun! Tomei stun! Tomei stun! Só tem um de spell, véi! Vou jogar ele lá pro outro lado, lá! Eu vou sentar nesse bandit! Vocês estão, vocês estão bem? Tomei lock! Esse aqui eu vou trincar! Ah, filho da puta! Me dá, me dá, me dá bola! Sai daí! Eu vou botar de novo! Caralho! Caralho! Ah, você vai descer! Ô, Vão! Você tá brincando de silenciar a spalla aí, né? Ah, pera... não vai dar! Não vai dar duas... Nossa, você por estola desceu, é isso? Palla vai... Palla vai... Toma stun! Palla tomou stun! Eu queria ir a vez pra ela logo! Tô muito fofo! Palla boleou! Palla boleou! Que outra é essa multa? Que mais de pé em mim? Ai, Silvão! Silvão! Poli, véi! Poli, pala! Poli, pala! Poli, pala! Boa! Poli, tô no stun! Tô sentado! Poli, pala! Isso vai dar uma merda! Pô, Vão não acerta o pole, véi! Poli no pala, rápido! Tem pressão já! Tô sentado no nubanet! Tô sentado no nubanet! Quase o nubanet, véi! Eu comi... Comi o admonform do moleque aqui, viu? Vou comer a admonform dele aqui, já, viu? Já comi a admonform dele! Stun! Stun! Trincou, pala trincou! Não colhe, Vão! Não colhe, véi! Nunca te pedi nada, só um pole! Esquece de pole que eu quero filmar com o bugou de novo! Então clica nele, calmamente, e clica no polimorp! Cê tem tempo pra fazer isso! O DK tá com... Cura diminuída, viu? É, mas o pala vai tá curando o frio, véi! Eu vou te largar aqui o sudo que tá, vai morar! Mano, clica nele e clica no pole, véi! Ô gente, vou sair aqui um pouquinho, tá? Descobre o botão de dobro... Descobre o botão de dobro! Descobre o botão de dobro! Descobre o botão de dobro! Escuta também, minha mãe tá enchendo o saco pra cantar, eu já bota aqui... Caralho, 10 horas da noite já tá! Tá, eles no pala entrou! Agora é a MATEGAM! MATEGAM! Tem stun, eu vou dar um stun no pala Não tem pole então Stun pala Stun não pala de novo Stun lock Tô banish, vou sentar Ô Vão pega o pole do... Trencou trincou Trencou trincou Precisava de um pole, não tem mais nada para usar Mato tk Mato tk Aí Caralho Pega o cara Trencou trincou Treinamento do Demon Hunter para tirar a pressão de você Do palo, desculpa Só matar o Demon Hunter Morreu Só ganhamos sem pole Que merda Toma aí Morre logo Já volto aqui, mas rapidão O voo sendo carregado Cara, esse match control foi bom Foi lindo